Música Olá amigos do meu canal aqui no Youtube, saudações nordestinas! Eu sou Fernando Freitas e hoje eu vou estar trazendo a terceira parte da gameplay do jogo Syndicate, no caso aqui, pra Playstation 3. Se você ainda não viu a primeira parte, tá aí embaixo na tela uma tag pra primeira parte da gameplay, que eu comecei exatamente do local onde eu terminei o Syndicate, meu primeiro contato. Meu primeiro contato é uma série de jogos que, desde o primeiro momento que eu coloco, a mídia no console envolvendo tudo em tempo real junto com vocês. Então eu decidi fazer com que a gameplay parte 1 fosse exatamente do ponto onde parou o meu primeiro contato. Já aqui na gameplay parte 2 é um pouco mais avançado no jogo, onde eu tô um pouco mais familiarizado com alguns comandos, não tão avançado ainda no jogo, e tenho também alguns upgrades, né? Pra quem não viu a história do jogo ainda, no futuro um pouco próximo, se eu não me engano 2060 e alguma coisa, as grandes corporações se juntaram e formaram uma mega corporação chamada Eurocorp. Essa Eurocorp, ela acabou implantando nanochips em alguns seres humanos, conectando esses seres humanos numa hiper internet, digamos assim, que conectam uns humanos a outros e máquinas. E esses chips, eles também podem, em alguns casos especiais, controlar o impulso de adrenalina no organismo, fazendo assim que as pessoas tenham uma percepção maior, mais resistência, velocidade, força. E existem membros de elite que são espiões de facções, e um desses espiões sou eu, se eu não me engano o nome dele é Kylie. E acabaram-se sendo que nem todas as pessoas podem ter esse nanochip, e o que acontece? As que não tem são meio que discriminadas. Então você é um espião de um grupo chamado O Sindicato, por isso eu acredito no nome do jogo Sindicate. E legal, conforme você vai avançando, você vai comprando as melhorias do jogo, né? Ou você também pode conseguir essas melhorias de uma forma um pouco mais bruta, e eu vou tentar mostrar pra vocês exatamente agora, coi. Olha só, extrair chip de memória. Olha só como o cara extrai o chip, véi. Dá uma olhada, saca aí. Exame de vista profundo, digamos assim. Você pode também extrair os chips de outras pessoas e hackear os chips. Olha só. Hackeando o chip lá que ele conseguiu extrair do cara. E pronto. E eu tenho aqui a infobank, onde eu tenho ali .singaster, um ponto. Eu posso colocar aqui aonde eu quiser. Vamos colocar ramificação urgente, perfurador, superposição aumentada. Sim, sim. Vocês podem ver que eu não tô tão avançado ainda assim no jogo. O jogo é legal? Sim, o jogo é bacana. O jogo é extraordinário? Não, o jogo não é extraordinário. É um jogo de cheiro bom. Eles prometeram que ia ser um jogo inovador. Aquela velha história. Um jogo inovador com relação aos tiros. Mas eles iam agregar o que muita gente reclama que existem muitos jogos de tiro com a parte de história muito fraca. Então o jogo tem sim uma história um pouco mais trabalhada. Mas não chega a ser uma história extraordinária. Se eu for comparar com vocês como, por exemplo, com o... Se eu for por lá na vizinha que eu vim, tá indo lá embora, eu tô numa cidade flutuante ao norte do Atlântico. Pois é, tem uma cidade lá. Bom, o que acontece? É... Pra onde eu vou agora, bicho? Alcança a plataforma de aterrissagem... Eu não sei o quê, não sei o quê. Ah, agora abri lá. Se eu puder comparar, pra quem já jogou Deus Ex, o jogo lembra muito, mas muito mesmo Deus Ex. Pra mim, a única diferença é que a ação dele é mais ininterrupta. Ele consegue prender mais o jogador na gameplay do que necessariamente o Deus Ex. Deus Ex começa muito bem, mas acho que morga um pouco. Eles não souberam manter o clima do jogo, digamos assim. E aqui no Syndicate, sim, existe um clima que tá sendo mantido. E realmente dá pra você... dá vontade de você jogar cada vez mais o jogo. Já em compensação no Deus Ex, eu tenho e não consegui terminar. E conheço outras pessoas que também não conseguiram terminar exatamente por esse sentido. O jogo não é tão atrativo assim. Novamente, eu tô meio perdido, né? Eu tenho que ir pra lá? Eu acho que tem. Ah, tá ali, ó. Tem que esperar o elevador, né, cara? Tá meio nessa. Opa, tô me escaneando aqui. É como eu falei, o jogo é um jogo bom? É um jogo bacana? É um jogo bom, é um jogo extraordinário? Não, não é um jogo extraordinário. Tá? Scaneando aqui um pouquinho. Eu tenho novos poderes, aí vocês podem ver ali embaixo. A esquerda aqui é o suicídio, que eu já mostrei pra vocês. Que você faz com que o cara pegue uma granada e se estoure com a granada. E quem estiver perto dele acaba morrendo. Eu tenho aqui a sabotagem que sabota... Ó, os caras me identificaram como sendo um cara estranho. Tem aqui a sabotagem que sabota armas e dispositivos eletrônicos a teu favor. E no caso também alguns escudos. Ih, estão soltando gás aí, velho. Rompe, velho. E sabota alguns campos de força de alguns inimigos. Isso é bem prático também. E tem o persuasão. O persuasão é quando você convence um inimigo teu a virar temporariamente teu amigo. Ele acaba acertando, tentando matar os outros inimigos que estão próximos. E no final, quando ele consegue matar, ele se mata. Então é realmente bem legal. É como se você hackeasse o chip dentro do cérebro dele. Vamos ver se eu mostro um pouquinho mais de ação. Mas assim, na minha opinião, ó. Tá o ano. É La Balena. O nome dessa cidade flutuante. O ano é 2069. Eu acredito que a gente não vai estar mais por aqui pra ver, né. Pelo menos eu talvez não esteja. Não sei você que tá assistindo aí. Mas uma das coisas que eu achei legal nesse jogo não é só o modo história. O modo história é bom. Não é extraordinário. Vou ressaltar. Mas ele tem um modo cooperativo em até 4 pessoas. Que na minha opinião não tem jeito. Eu sempre comparo, no caso, com o Gears of War ao modo Horda. Que é um dos modos mais jogados. O pessoal gosta bastante. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar só um pouco mais dessa gameplay do jogo. E vou passar pro modo cooperativo rapidinho pra vocês terem uma ideia. Então, vou ficar caladinho. Então vocês aproveitam e vejam aí como é que seria. O modo cooperativo. Mas por enquanto vamos curtir um pouquinho a ação desse jogo. Vou ver se eu adio o cara ficar do meu lado. Enquanto ele vai começar a atacar os outros inimigos. Como se fosse me defender. Depois, quando ele conseguir. Ele... Ah, eu tenho que atingir aquilo ali. Deixa eu matar logo esse carinha aqui. Cara, o combate com o parkour-pé é ótimo desse jogo. Ih, cara. Isso continua a ser do meu medo. Tá com o cara suicídio ali, ó. Olha, ele pegou uma granadinha, ó. Uh! Se tivesse alguém perto dele, já era também. Putz, cara. Assim eu morro, hein, velho. Tudo tem um bocado, hein. Posso amular as granadas, isso é bem legal. Morri, velho. Aí tá difícil, né? Bom, galera, vamos lá. Depois dessa vergonha de ter morrido um pouquinho, vamos mostrar agora o modo cooperativo pra vocês. Vamos lá, então. Bom, já aqui no modo cooperativo, você passa por alguns pequenos ajustes, como qualidades ou armas. Como eu tô começando a jogar agora, eu tenho as qualidades primárias e as armas primárias. E a gente tá aqui na Western Europa 2069, a parte leste, se eu não me engano, da Europa, aonde a gente tem que desativar, se eu não me engano, algumas coisas, silenciar alguns agentes, enfim. Normalmente sou eu e mais três outros personagens de um modo online, três pessoas que estão jogando, eu solucionei partida rápida, mas você também pode colocar a partida personalizada. Aí já tá ali um amigo, a gente tem que chegar até aquelas exclamações ali. tipo como se fosse o modo horda, a gente tem que matar todo mundo até lá. Eu acho que esse cara aqui tá meio... O negócio tá meio bugado aqui, como vocês podem ver. Como em qualquer jogo, por exemplo, como no Guia Small Board, o ideal é você andar em grupo. Como são quatro aqui, eu acho que pelo menos o ideal é você andar... em quatro, né? Eu recobrei lá o life do cara. Pronto, consegui. Não é agora difícil, mas assim, comunicação é essencial, como eu tô jogando aqui com pessoas que eu não conheço. Então, fica um pouco mais complicado. Mas, claro, não impossível. Ó, fechamos o portão. E agora a gente vai pra outra parte. Ó, marcadores, eu tô em último lugar. Modo multiplayer é extraordinário? Não, não é nenhum ping extraordinário. Mas assim, pra quem é fã de FPS, é um jogo que eu acredito ser bom. Eu não sou tão fã de FPS assim, quem me conhece, quem me segue aqui no meu canal no YouTube, sabe disso. Eu gosto de jogos bons, jogos bem feitos, com história boa, por isso que o Sindicate me chamou a atenção. Pelo apelo da história, que eles prometiam uma história muito boa, muito capuchada e tal. Mas, sinceramente, eu não vi ainda essa história realmente muito interessante, assim, pra chamar a atenção. Pelo menos até agora, não. Morre a desgraça. Mas já passamos aqui pra próxima parte. É basicamente isso. É você chegar de um ponto A a um ponto B, ajudando os teus colegas e matando o máximo de pessoas que você conseguir até lá. Não tem nada de extraordinário nesse modo. Como eu falei, muita promessa, pouca entrega do que se tinha... do que se tinha... do que se tinha prometido. É bacana pra você, de repente, juntar os amigos e brincar um pouquinho? Sim, deve ser sim. É você tá bravo aqui. Tchau. 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 Uma mata facinha. A galera que tá aqui também é boa pra caramba. Bom, é isso, galera. Na minha opinião, é um jogo bom? Sim. É um jogo extraordinário? Não. É um jogo que eu compraria. Esse jogo é alugado. Tá? Eu tenho um locador aqui perto, então eu acabei alugando pra testar o jogo. É um jogo que eu compraria? Não, porque eu não sou fã de FPS. O FPS tem que ser muito bom, com uma história muito boa pra realmente me encantar. E realmente, esse não me encantou. Então, possivelmente, esse vai ser o último vídeo sobre o Syndicate no meu canal. Mas assim, Aconselho é um jogo bem feito, tem uma jogabilidade muito fluida, a movimentação é muito boa, e pra quem é fã de FPS, sim, com certeza, deve ser uma boa pedida. Fica a cargo de vocês, ao meu ver, não me encantou tanto assim. Mas é de cada um. Paciência. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram ou não gostaram, cliquem aqui embaixo em gostei ou não gostei. Mandem o recado de vocês, com críticas, elogios, sugestões. Se vocês gostaram muito do vídeo, e querem adicionar eles aos teus favoritos, por favor, adicione eles. Essa ajuda me é muito útil, ajuda na divulgação do meu canal, e eu agradeço. Se você quer me acompanhar no Twitter, aproveita. Twitter.com.br MeuGamerum. Eu estou sempre colocando lá notícias sobre o mundo gamer, sobre tecnologia, cultura gamer, de uma forma geral. Vale a pena. Eu sempre estou colocando algumas promoções lá também. Vale bastante a pena acompanhar. Bom, galera, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau.